Música Fala corredores, tudo bem? Um dos lançamentos mais aguardados dos últimos tempos Depois do grande sucesso do Olímpicos Corre 2 Chegou a hora de mostrar a sua atualização As novidades e como ficou o Olímpicos Corre 3 Sim, meus amigos, muita gente ficou esperando Tô correndo com esse tênis já tem algumas semanas E agora é hora de mostrar todos os detalhes Ficou bonito, hein? Olha que cor bonita, combinação de cores Mas tem várias, várias cores desse cara aqui Vamos fazer o seguinte? Vamos ver de pertinho todos os detalhes Contar um pouco das novidades E daqui a pouco eu volto pra falar mais sobre O Olímpicos Corre 3 Vamos lá então? Olha de pertinho Ficou bonito, hein? Colorido Esse é o Corre 3 Parte de fora dele Parte de dentro Olha aqui, ó O 3 Bem, que destaca bem Algumas mudanças já de cara A gente consegue ver O cabedal dele continua com a tecnologia Oxitec Que é uma tecnologia da Olímpicos Ele é todo em monofilamento com elastano Só que a grande novidade dele é que ficou mais fino ainda Com isso ficou um pouco mais leve Continua com os perfuros Você consegue ver lá dentro do tênis, ó Como é que ele é fininho E com isso mais respirável Tá vendo só os perfuros? Você consegue ver lá dentro Olha o meu dedo Viu só? Bacana, né? E aí, meus amigos Respirável pra caramba Olha só isso aqui Quando chove A água escorre mais rápido O suor também escorre super rápido Com o monofilamento mais fino Ficou mais leve Que é tudo que a gente busca com o tênis, né? Então o cabedal todo ele em monofilamento E aí o monofilamento mais fino A língua continua também fininha Como o modelo anterior Mas tem uma grande novidade Olha que sacada que eles tiveram Pra língua não ficar movimentando Ela não é atachada na lateral Mas ela tem um passador Você consegue ver ali, ó Vou mostrar aqui, ó Ela tem um passador aqui, ó Que ajuda a segurar a língua Então ela fica mais justa Ajusta o peito do pé E não fica balançando Nem pra baixo, nem pra cima Ela fica no lugar exato Olha que sacada sensacional Que o pessoal do Olímpicos teve, né? Isso já foi também O feedback que todo mundo deu pra eles Pra poder ajustar com o tênis Outra novidade É um ajuste aqui na frente do pé Mais seguro e mais confortável Inclusive Um ajuste fino que foi feito aqui E segundo ele Também foi solicitação E com isso ficou ainda melhor E aí seguindo então Com o cabedal A gente vê A alça Agora tem pontos refletivos Tanto aqui Quanto na frente também O Olímpicos aqui também é refletivo Pra dar mais segurança Ainda a cada corrida Olha que detalhe interessante A palmilha Tem perfuros Deixa eu mostrar aqui Também pra não segurar água Nem de suor Nem de chuva E aí o tênis não ficar pesado Durante a sua corrida Tá vendo só? Olha que sensacional Um detalhe muito bobo Mas que faz a diferença A parte de dentro do tênis É muito confortável Colar Aqui a parte de trás do tênis Tem contraforte É uma peça de plástico Que pega desde aqui de baixo Até aqui em cima Não machuca Ela é bem rígida Pra dar mais estabilidade Mais segurança A cada passada Principalmente Pra quem tá começando a correr É uma excelente opção O Corre 3 Sem dúvida Já falei do cabedal Já falei da lingueta Já falei de tudo aqui Agora então meus amigos Vamos passar pra alguns pontos Que não tiveram mudança Então as mudanças foram Basicamente No cabedal Ficou então O monofilamento Mais fino E com isso Mais leve Da entressola Pro solado Não teve diferença Em relação Ao Corre 2 Continua a entressola Com o EVA O Eleva Pro Muito responsivo Muito confortável A cada passada Muito estável E durável E o solado Continua com as tecnologias Também do Corre 2 Que é borracha injetada Tanto na frente Quanto atrás Com as tecnologias Gripper E Gripper Plus Tá vendo só Rodei bastante com tênis Não tem desgaste Não tem detalhe É tênis que vai rodar aí Próximo a mil quilômetros Com toda certeza Olha A espessura Dessa borracha Você consegue ver Com mais detalhes No vídeo que a gente fez Lá na fábrica Olha só Aqui vaza o EVA E a borracha Tá intacta Só tá sujo Claro Porque eu rodei com ele Aqui então O detalhe do Corre 3 Aqui o nome da tecnologia Gripper Tá vendo só E o detalhe continua Também Com aí A silhueta Do Rio São Francisco No solado Do Corre 3 Assim como No Corre 2 Será que ele é flexível? Continua muito flexível Né? Tipo de pisada Do Corre 3 Também Continua com a pisada Neutra Também Continua com o drop De Oito milímetros E vamos ver Quanto tá pesando Na balança O Corre 3 Tamanho 40 Masculino Dá só uma olhada Aí ó 224 gramas Então pesa O Corre 3 Tamanho 40 Masculino Só pra efeito De comparação Vou mostrar O Corre 2 Versão Milagres Tá até com o cadastro Lá de milagres Quando a gente foi correr Lá ainda 233 gramas O Corre 2 Ou seja Ficou praticamente 10 gramas Mais leve Do ano passado Pra esse ano 10 gramas Meus amigos É muita coisa Só pra colocar Um do ladinho Do outro Então ó O Corre 3 Com o Corre 2 Olha a diferença Do cabedal Os perfuros São muito maiores Você vê Que é a diferença Da Da grossura Do cabedal Também No geral Não mudou Muita coisa Ó A palmilha Perfurada E aqui Não tinha A parte de trás São alguns detalhes Mas que fazem Mas que fazem a diferença Ele continua Com a base O Corre 3 O Corre 3 É muito bom E por falar em desenvolvimento Continua a parceria Com o laboratório Deem 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 algumas sugestões e as sugestões que puderam ser incluídas estão aqui para o tênis ficar ainda melhor. Por falar em novidades, acho que a que mais aparece são as cores, né? As cores do ano passado tinha por base o modelo do cabedal ser transparente ou branco, né? E aí algumas cores. Agora os tênis ficaram totalmente coloridos. Aliás, coloca na tela aí as cores disponíveis nessa primeira leva do Olympicus Corre 3. Vocês estão vendo aí. Agora, meus amigos, de longe você já vai identificar que é um Corre 3, tem várias cores, o tênis é unissex. Se você assistiu o vídeo lá da nossa visita que nós fizemos à fábrica em Horizonte, eu já te contei esse spoiler. Ah, você não assistiu, não sabe como é que funciona o desenvolvimento e a fabricação de um tênis? Faz o seguinte, acabando esse vídeo aqui, o link na descrição, você vai assistir a nossa visita à fábrica. Nós trouxemos não só o Corre 3, o Vento 2, o Grafeno 2 e a grande novidade do ano, o Corre Trilha também, para poder testar em breve o vídeo de todos eles aqui no canal. Então assista esse vídeo da nossa visita lá em Horizonte para ver todo o processo de fabricação de um tênis de corrida. Você vai ver o Corre 3 em detalhes, todo montado do início ao final. Vale a pena. Mas, voltando aqui ao Corre 3 e ao nosso review, continua exemplo do Corre 2 também. Um tênis super estável, seguro, confortável. Um tênis para quem, então? Para quem está começando a correr, para quem quer corridas diárias, para quem quer corridas de média distância, para corridas de longa distância. Dá para correr maratona com ele? Ô, se dá! Eu correria, eu falei isso lá no ano passado. Eu peguei o tênis na mão e falei, eu corro uma maratona com ele amanhã. Continuo falando a mesma coisa. O Olimpicos Corre 3, a sua atualização, eu corro uma maratona com ele amanhã, sem nenhum problema. Então você pode correr tudo. De corridas curtas, médias, longas. Ele é um tênis super leve, ele ficou 10 gramas mais leve em relação ao modelo anterior. Só de mexer no cabedal. Então tudo isso, essas novidades todas, são sempre para melhor. É tênis para quem quer começar a correr? Excelente opção. Inclusive, o preço dele mantém o preço de lançamento, o mesmo preço do modelo do ano passado. O Olimpicos fez ali, remexeu, remexeu e manteve, então, o preço de lançamento. R$ 4,99. O mesmo preço do Corre 2 também. Bem, falei em preço, né? Agora, se você é uma das pessoas que falou comigo assim, cara, não estou conseguindo comprar o Corre 2. Aí, ó, está resolvido o seu problema. Compre o Corre 3 que você vai ficar tranquilo. O único ponto de atenção que eu digo do modelo é o cadastro dele, porque eu gosto de usar aqui, ó, o último furo. E ficou bem apertadinho, ficou bem no limite. Só aumentar uns dois dedos o tamanho do cadarço ia ficar perfeito. Mas isso é o meu uso, tá? Só por isso. No demais, meus amigos, o tênis está muito completo, muito bom. Com preço justo. Tecnologia nacional, desenvolvimento nacional, fabricação nacional. Então, vale a pena a gente apoiar o que é do Brasil, né? Porque, ó, é muito bem feito, hein? E se você quiser comprar o seu Corre 3, na descrição aqui do vídeo, você clica no link, já vai lá direto. Compre o seu Corre 3 já no lançamento. Escolhe a sua cor preferida do que você mais gostou. E saia correndo urgente com esse cara aqui que veio para consolidar o sucesso que já vem fazendo desde o ano passado. O Olímpicos Corre 3. E você, tem o Corre 2? Ou já quer comprar direto o Corre 3? Interessou pelas novidades? Achou mais bonito? Achou mais interessante a atualização? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. E, ó, ficou bonito, hein? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com o amigo, o amigo que gosta de novidade. Lançamento nacional do Corre 3 agora, nesse momento, hoje. Então, ó, compartilha com todo mundo os grupos do WhatsApp, grupo de assessoria, grupo de corrida, para todo mundo poder ver as cores, as comparações, as novidades. Tudo aí, primeira mão para vocês. Fui buscar o tênis lá na fábrica. Vim com ele na mala. Desde então, estou correndo com ele para fazer meus testes, para fazer o review para vocês aqui completão. Então, ó, compartilha com todo mundo aí. E, claro, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, ó, super completo, em primeira mão para vocês. Lançamento agora, ó, é hoje. Então, ó, dá aquela moral para a gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Posta uma foto correndo com ele para ele te dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí